Fala galera, beleza? No vídeo de hoje contarei um resumo da história da QW em ordem cronológica dos acontecimentos. Decidi fazer esse vídeo para organizar melhor a história principal do jogo. Detalhe que será só da storyline principal, não terá sagas paralelas como Doomwood. Basicamente será um resumo desses 34 vídeos que já fiz contando toda a história, isso é, desde antes da saga do caos até o final de Shadows of War. Para quem já viu todos esses vídeos, aqui terá algumas informações a mais. E como a saga atual, que é a Era da Ruína, acabou de começar, ela não entrará nesse vídeo, já que ainda não tem muito o que falar. E como eu disse, isso aqui é um resumo, apenas citarei as informações mais importantes para a história geral. Caso queiram saber mais sobre alguma das histórias, recomendo assistirem o vídeo completo. Estarei deixando no canto da tela uma imagem da thumbnail do vídeo onde conta a história completa da saga citada no vídeo. Mas é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de iniciar a história mesmo, gostaria de explicar algumas coisas sobre elementos que vão ser recorrentes durante o vídeo. No mundo de lore existem oito elementos principais. Fogo, água, terra, vento, gelo, energia, luz e trevas. Como é contado em Adventure Quest, esses elementos são a manifestação de seres chamados Elemental Lords. Eles são alguns dos seres responsáveis pela criação, e os elementos são a forma que encontraram de representá-los nela. Eles também criaram um grupo de seres para serem seus representantes diretos em cada universo, que são eles os Avatares. Eles auxiliam na criação de novos mundos, e existem muitos outros Avatares dos Elemental Lords além desses oito que conhecemos. Os elementos se manifestam de várias formas diferentes, sejam em criaturas como dragões e elementais, ambientes, entre outros. Cada elemento tem seu próprio plano elemental, onde seu respectivo Avatar vive. Existem também as Orbs Elementais, que fornecem um grande poder e controle elemental. Quando unidas, elas formam a Orbe Suprema, que contém um poder inimaginável. Há milhares de anos atrás, os Avatares viviam em lore. Eles eram responsáveis pelo equilíbrio e harmonia do mundo. Porém, eles viviam em guerras constantes um contra o outro, até mesmo criaram titãs elementais para ajudá-los, mas ainda não foi o suficiente. Foi então que eles decidiram selar os titãs elementais, e cada um deles passou a viver em seu próprio plano elemental, e também fizeram um acordo de não interferir mais nos assuntos de lore. Assim, foram criados os Campeões Elementais, para ocupar esse papel de manter o equilíbrio em lore. Esses campeões não são escolhidos pelos Avatares, e sim pelo próprio plano elemental, que é de onde seu poder vem. Existem também os enviados dos Avatares. São praticamente iguais aos Campeões, porém eles são escolhidos pelo próprio Avatar como seu representante em lore, e seu poder vem direto dos Avatares, diferente dos Campeões. Acima de lore, existe uma plataforma chamada de O-Firmamento. Esse foi o local usado pelos Avatares quando firmaram seu acordo de não interferir. Atualmente é usado por eles para se reunirem quando precisam enfrentar uma grande crise, embora eles acabem brigando mais do que resolvem o problema. Agora voltando a falar dos elementos em si. Além desses oito já citados, também existem outros elementos. Alguns deles são chamados de Elementos Filhos, que são elementos relacionados aos principais. Alguns deles são a Natureza, o Vazio e até mesmo a própria Mana. Vendo pelos exemplos apresentados, aparentemente cada um deles tem um Avatar, um Plano, uma Orbe e até mesmo um Campeão. No caso da Mana, o plano dela é conhecido também como Mana Core, e é super importante para o mundo, pois toda a Mana que existe no universo flui dele através de linhas invisíveis chamadas Ley Lines. Elas são ligadas ao Mana Core como se fossem ver as artérias. Outro detalhe é que o Mana Core também tem ligação com todos os planos elementais. Ainda existem outros elementos além desses, e são chamados de Elementos Independentes, isso porque não dependem dos primários para existir. Não tem uma regra específica para eles, e pelos exemplos mostrados, parece englobar qualquer coisa, como o Mano, Máquina, Tempo, até mesmo o Coração é um elemento. Esses elementos parecem não ter Avatares, mas alguns deles costumam ter planos e até mesmo Campeões, embora os Campeões sejam algo mais conceitual, pois seu papel não tem nenhuma relação com os originais. Um exemplo é o Caos, que tem seu próprio plano e Campeão. O Tempo é outro exemplo que também tem seu próprio plano, o Time Stream. Na história veremos o momento em que um desses elementos nasce, no caso o Caos. Mas é isso, lembrem-se dessas informações, porque vão ser importantes em algumas partes do vídeo. Então, bora começar! Parte 1. As Linhas do Tempo Milhares de anos atrás, o mundo de lore que conhecemos na QW não existia. Pelo menos, não como ele é hoje em dia. Nessa época, já existiam várias Linhas do Tempo, mas três delas eram as principais. São elas os universos de MacQuest, Dragon Fable e Adventure Quest. Ao mesmo tempo que são Linhas do Tempo existindo paralelamente, elas também fazem parte da mesma história, como foi confirmado pelo próprio Artix nessa postagem no Fórum de Barion. Segundo ele, MacQuest se passa 5 mil anos no passado. Ele se passa em um mundo super tecnológico, onde tudo era imensamente poderoso. No final do jogo, houve uma guerra contra o exército da Shadowsight. Lord Veloth, que era o líder da Shadowsight original, havia sido derrotado. E não aceitando isso, ele ativou o dispositivo do Juízo Final, destruindo todo aquele universo. Mas antes disso acontecer, o herói de lá foi enviado para uma nave de emergência fora do universo. O Orlick havia programado a nave para trazer o herói até lá ao detectar uma implosão na galáxia. Aquela nave continha um backup de todo o universo. O herói só precisaria apertar um botão para que ele fosse totalmente restaurado. Porém, quando ele ergueu a mão para apertar o botão, acidentalmente derrubou uma xícara de café na máquina. Esse pequeno descuido fez com que o sistema ficasse corrompido, fazendo com que o universo resetasse, mas com algumas diferenças, dando assim origem ao universo de Dragon Fable. Ele, por sua vez, se passa cinco anos no passado, e todos os personagens de MacQuest renasceram aqui, porém bem diferentes do que eram originalmente. E por fim, temos o Adventure Quest, que é o atual presente. Todas as linhas do tempo tinham algo em comum, a presença de um herói lendário. Porém, existia uma linha do tempo alternativa onde esse herói não existia. Parte 2. A origem do caos Como é descrito no diário de Drakaf na Saga do Caos, tudo isso aconteceu antes do mundo do Akedaba existir como é atualmente. Milhares de anos atrás, existia uma bela e gentil humana. Essa humana era casada com um rei ambicioso, que não permitia nenhum tipo de fraqueza em seu reino. Ele via toda essa gentileza de sua esposa como uma fraqueza, então a levou até uma floresta e a matou, ou pelo menos foi o que ele pensou, porque, na verdade, ela não havia morrido. O que ela fez foi se arrastar até uma caverna próxima, sofrendo de angústia, então arrancou seu próprio coração e ficou ali deitada por 100 dias. Lentamente, a Terra foi a acolhendo, e aos poucos ela começou a rejeitar sua fraqueza, a sua humanidade. Após completar os 100 dias, toda sua dor se transformou em raiva explodindo em chamas, o que abriu um buraco nas dimensões, dando origem a um novo plano existencial, o Plano dos Monstros, tão bem conhecido como o Reino do Caos. Lá ela se tornou a rainha de seu próprio reino, a Rainha dos Monstros, se tornando também o próprio Caos. Foi então que ela retornou ao mundo de Lore, e descarregou toda a sua raiva em seu antigo companheiro. A partir desse dia, ela passou a reinar no mundo de Lore, e a paz já não existia enquanto os filhos da Rainha vagavam pelo planeta. Foi quando guerreiros de todos os cantos de Lore se reuniram para dar um fim ao reinado da Rainha, e eles ficaram conhecidos como os Três Heróis do Equilíbrio. Detalhe que cada um deles era acompanhado por uma besta lendária, em especial o Catu, que era uma criatura cósmica muito antiga. Ele esteve presente em vários momentos da história do universo, e demonstra saber sobre eventos futuros. Juntos, doze deles foram atrás das oito orbes elementais, mas ainda não era o suficiente para vencerem a Rainha. Assim, um cronomanciador viaja até o futuro para trazer a ajuda do misterioso décimo terceiro herói do equilíbrio. Ele era um herói dos tempos modernos, que também era a reencarnação de uma poderosa entidade de fora do universo, o eterno dragão do tempo. Ele era tão poderoso que só podia existir em um momento fixo no tempo, por isso Iador teve que buscá-lo no futuro. Porém, por algum motivo que veremos mais tarde, ele estava preso a essa forma humana. Mas agora com todos os heróis reunidos, eles usaram o poder das oito orbes para despertar os poderes do dragão do tempo. Com seus poderes, ele abre um portal para o reino do caos, e avisa a Rainha que se ela voltar a pisar em Lore, aquele ali seria o seu futuro, lhe mostrando uma cena que acontecerá daqui a milhares de anos. A Rainha ignora o que o dragão do tempo lhe mostrou, e antes de cair, ela amaldiçoa os heróis do equilíbrio, dizendo que eles continuarão a viver essas mesmas vidas, e um dia, serão os responsáveis pelo seu retorno. Assim, a Rainha é banida em seu próprio reino pelo dragão do tempo, e em um lugar distante dali, um estranho portal com treze runas misteriosamente aparece. Parte 3 A origem do universo AQW Vários anos haviam se passado desde a queda da Rainha, e o mundo de Lore vivia tempos de paz, e isso até Sepulchre aparecer e fundar a Shadow Sight. Como mencionei antes, essa linha do tempo não tinha um herói lendário como as outras. Por causa disso, em algum momento da história, Sepulchre conseguiu vencer a Aliança do Bem, matando quase todos os heróis, o único que havia restado vivo era o Dragon Slayer Gelenoth. Como último recurso, ele decidiu seguir algumas lendas que ouviu de sua família. Assim, de alguma forma, ele consegue entrar no reino do dragão do tempo, o Timestream. Acredito que o próprio deixou Gelenoth entrar, pois ele mesmo disse que estava esperando por ele. Falando um pouco mais sobre o dragão do tempo, ele é o deus do tempo e das linhas temporais. Seu reino, o Timestream, fica em algum lugar no vazio, e contém portais que levam a todas as linhas do tempo, e em qualquer momento no tempo. Ele é o responsável por manter o equilíbrio no tempo, dentro de seu peito, estão os três universos principais, e os outros estão espalhados em seu corpo. Voltando ao Gelenoth, ele estava de frente com o dragão do tempo, e ambos sabiam o que deveria ser feito para salvar aquele universo. Assim, Gelenoth apunhala o peito do dragão, e isso ocasiona na união da essência desses três universos com aquele que estava prestes a ruir. Essa união ocasionou no segundo reset, criando assim o universo de Adventure Quest Worlds, um universo criado na união de quatro universos. Mesmo com essa união, é dito que os outros três universos não foram afetados, continuam existindo como sempre, pois a substância continua lá, apenas a essência daqueles universos foi usada na união. Porém, isso não é totalmente verdade, já que alguns seres dos outros universos foram sim afetados pelo reset. Quando as três linhas do tempo se misturaram e o reset aconteceu, algumas divindades foram puxadas de seus universos para esse novo que foi criado. A maioria deles tiveram seus corpos transformados em máscaras, e passaram a residir dentro do Mana Core. Essas divindades ficaram encarregadas de manter o Mana Core estável, pois a união dos universos gerou uma abundância de Mana, que se não for controlada, irá colapsar e destruir todo o universo. Uma outra entidade que foi puxada para Lore foi a arcana apresentada na saga do Darkon. Seu corpo instável acabou se fragmentando, indo parar em Lore na forma dos 22 arcanos primordiais. Também é possível ver nessa saga um Shadow Sight original que lutou naquela guerra final em Mech Quest. A onda de choque causada pelo reset também ocasionou no surgimento de novos seres, como foi o caso de NFX-O, o deus criador do reino celestial. Quanto ao dragão do tempo, ele acabou morrendo no processo, porém, como ele é eterno, renasceu muitos anos depois como o herói do AKW, aquele mesmo que foi trazido até o passado pelo Yadoa. E foi assim que o mundo do AKW veio a existir, e com ele também ressurgiu antigas e também novas ameaças. Porém, agora eles têm um herói lendário ao seu lado. Parte 4 – O Rei Monstro Cerca de 60 anos atrás, o reino de Bladehaven estava coroando um novo rei, Dietrich Dracoff I, que até mesmo renomeou o reino como Dreadhaven. Ele era um rei tirano, aliado de monstros, por isso ficou conhecido como Rei Monstro. Ele tinha muitos opositores, que o chamavam de Rei Slugwoth, que é como seu nome foi propagado pela história como forma de desonrar seu nome. Esse rei também tinha uma aliança com a Rainha dos Monstros, e seu objetivo era libertá-la de seu reino, pensando que assim se tornaria ainda mais poderoso. Um detalhe é que esse rei se assemelhava muito com o antigo marido da Rainha, talvez seja até uma vida futura dele, e isso também explicaria o porquê que ela conseguiu se comunicar com ele. Enfim, para libertá-la, ele precisaria de alguém que estivesse diretamente ligado a ela. Para isso, ele usou uma humana chamada Ofélia como receptáculo da Rainha, que recebeu um fragmento da mesma. Assim, essa mulher pôde dar à luz a uma criança que estivesse ligada à Rainha dos Monstros. Essa criança era Dietrich Dracoff II. Sim, ele praticamente tem duas mães. Anos depois, um grupo de guerreiros decidiram acabar com o reinado do Rei Monstro. Eram eles o guerreiro Alden Alteon, a healer Linaira, que também era a atual campeã da luz, e o espadachim Velen Pulcher. Juntos, eles lideraram um grupo de revolucionários, iniciando uma guerra contra o Rei Dietrichs. Antes de ser derrubado, o rei deu a seu filho um estranho amuleto do caos, então o mandou fugir para longe. Nesse momento, Alteon e seus aliados estavam entrando no castelo, e como último recurso, o Rei Dietrichs tentou pedir ajuda à Rainha, mas antes que ele conseguisse completar o ritual, Alteon chega até lá e finalmente derrota o Rei Monstro. Finalmente o reino estava em paz. O Rei Monstro havia sido exilado, e Alteon coroado o novo rei, renomeando o reino para Sword Raven. Mas agora eles tinham outro assunto para resolver. Dietrichs sempre se auto-intitulou como o campeão das trevas, mas isso era mais uma de suas mentiras. Os oráculos de Sword Raven avisaram a Linária de que o equipamento do verdadeiro campeão estava escondido em uma certa caverna. Assim, os três vão até esse local e selam a Doom Night Armor e a Doom Blade dentro de um... armário? Bom, tempos depois, Alteon e Velen disputaram pelo amor de Linária, e Alteon também saiu vitorioso nessa batalha. Durante o casamento deles, algo inesperado acontece. O Rei Monstro retorna com sede de vingança. Ele rapta a Linária como refém e foge para bem longe de lá, deixando seu novo exército atacando o reino. Velen diz para Alteon que devem imediatamente resgatar a Linária, mas Alteon diz que se ela estivesse ali, diria para eles priorizarem proteger as pessoas do reino. Velen não aceita isso, mas finge que aceitou, pois seu plano era ir sozinho resgatar sua amada. Ele consegue chegar até o castelo do Rei Monstro, porém ele não foi capaz de derrotá-lo sozinho, então acaba sendo morto por ele. Esse parecia ser seu fim, mas então uma entidade conhecida como O Estranho Misterioso surge diante dele, o reanimando com suas sombras. Ele diz a Velen que isso é apenas temporário, para que seu espírito continue habitando aquele corpo, Velen precisaria de uma fonte de poder maior, e essa fonte era a Dunite Armor e a Dunblade. Assim, Velen veste o equipamento, se fundindo com ele, e desperta como o novo campeão das trevas. Com seus novos poderes, ele vai novamente atrás do Rei Monstro, e dessa vez consegue o destruir completamente, assim salvando sua amada. De volta ao reino, Alteon começa a brigar com Velen, dizendo que essa armadura mudou quem ele era. Seu antigo eu morreu, e aquela armadura havia se tornado seu sepulcro. É nesse momento que ele se nomeia como Sepulcher, meio que misturando Sepulcre com seu sobrenome, Pulcher. A partir daí, Velen já não era mais o mesmo. Ele se alinhou a vários vilões de lore, e criou a aliança maligna Shadow Sight. Vejam que mesmo depois de dois reset, as mesmas ameaças continuam a ressurgir no mundo, e tem um motivo para isso que veremos mais tarde. Uma coisa que também vale mencionar, é que a Dunblade é uma arma viva, e ela fica constantemente influenciando as ações de Sepulcher. Bom, em certo momento da história, Linária tentou trazê-lo de volta. Até mesmo teve uma filha com ele, Gravelyn Pulcher. Mas anos depois, Linária foi morta pelas próprias mãos de Sepulcher. Na verdade, foi por causa da Dunblade, porque é dito que a Dunnite Armor se moveu sozinha. Provavelmente, ela quis eliminar Linária por ela ser a fraqueza de Sepulcher. Bom, mas antes de morrer, Linária também teve três filhas com Alteon, Brittany, Victoria, e Terra. Mais tarde, também é revelado que uma criança nasceu no plano das trevas para substituir Sepulcher como campeão das trevas. Essa criança era a Arctix, que havia sido acolhido e criado por Lady Celestia e os Paladinos. Perdeu o título de campeão por um Zaninguim! Nos anos que se seguiram, ocorreu uma constante batalha entre o bem e o mal, e a história parecia estar caminhando para aquele mesmo resultado. Parte 5 As Orbes Elementais Após fugir do castelo, Drakkath se refugiu com alguns soldados no reino de Falcon Reach, formando uma gangue de bandidos chamados Dark Wolf. Depois, ele ficou sabendo que seu pai havia sido derrotado, e a partir desse momento, ele jurou se vingar e reaver seu reino. Vale mencionar que nesse meio tempo, Drakkath conheceu Bill, que era irmão de sua mãe e foi como um pai para ele, lhe ensinando muita coisa. Mas infelizmente ele faleceu pouco tempo depois devido a uma doença. Mesmo com tudo que aprendeu, Drakkath ainda precisaria de poder para reaver seu trono, por isso ele decidiu se aliar a Sepulcher. Nessa época, o objetivo de Sepulcher era reunir as 8 Orbes Elementais, com o intuito de uni-las e formar a Orbe Elemental Suprema, que continha um poder inimaginável. Ele ficou sabendo disso por medo do seu mestre, o Estranho Misterioso, que ficava constantemente manipulando ele junto com a Doom Blade. Depois de muito esforço, Sepulcher consegue reunir as 8 Orbes Elementais, mas então é traído no último momento por Drakkath, que o apunha-la com a Doom Blade e rouba a Orbe para si. Assim, ele utiliza a Orbe para se fundir ao Dracolite de Sepulcher, se tornando então o Dragão Supremo da Escuridão. Sem muita escolha, Sepulcher se alia ao herói de Lorde da época, e juntos derrota o Dragão Drakkath. Porém, como se já não bastasse uma traição, o Estranho aparece e revela suas verdadeiras intenções. Ele afirma ser um ser da Escuridão, que existe desde antes do primeiro elemento surgir. Seu objetivo é trazer de volta a Escuridão que havia antes de tudo existir. A Doom Blade também é um desses seres da Escuridão que foi trazido até lá pelo estranho. Seguinte, em uma saga recente do Nugat, é revelado que existem vários estranhos que já vêm aparecendo em Lorde desde muito tempo atrás, e esse aqui é mais um deles. Na verdade, eles são agentes do plano da sombra que servem a um mestre que eu já citei antes, Lord Veloth, o líder original da Shadowsight. Isso é revelado quando um deles se encontra com o deus demônio Admund, que afirma já ter lutado contra Veloth no passado, mas tudo isso foi esquecido por causa do Dragão do Tempo, e Veloth já não existia mais. Na verdade, ele existe sim, mais pra frente veremos isso. O objetivo dos estranhos é espalhar a escuridão, e achar uma forma de seu mestre entrar em outros universos para poder conquistá-los, além de espalhar também a força da Shadowsight. Mas enfim, como o estranho não podia buscar os elementos por conta própria, ele precisou que alguém fizesse isso por ele, por isso usou tanto o Sepulter quanto o herói. Assim, ele absorve a Doom Blade e o Dragão Dracath, se transformando no Smudge, atacando o Sepulter que cai desacordado no chão. No fim, Smudge foi derrotado pelo herói que havia voltado no tempo e reunido oito versões da Orbe do Elemento Bacon, criando assim uma nova Orbe Suprema. Uma ideia digeriga essa daqui. Bom, depois disso, o Sepulter desapareceu por um bom tempo, provavelmente de vergonha por ter sido traído duas vezes no mesmo dia. Quanto ao Dracath, ele acorda em algum lugar, e o motivo dele ter sobrevivido era alguém que estava muito distante. Nesse momento, o olho da amuleta que seu pai havia lidado se abre, então a Rainha dos Monstros começa a falar com ele. Seu desejo é ser libertada de seu reino, então ela o transforma no seu novo campeão do caos. E agora, Dracath sai em uma jornada para se fortalecer e aprender a usar seus novos poderes, para um dia, poder libertar sua mestra. Parte 6 O Retorno do Caos Após o fim da guerra em Falcon Ridge, Sepulter havia desaparecido e a aliança de Shadowsight chegada ao fim. Mas isso não durou muito tempo, pois alguns anos depois, Sepulter retorna revivendo também a Shadowsight. Junto a sua filha, ele iniciou a invasão ao reino de Swordhaven. É nesse momento que o herói da Kedalba aparece para ajudar na guerra. Ninguém o conhecia antes disso. Não é dito se ele nasceu e cresceu como humano normal, ou se o Dragão do Tempo decidiu ressurgir bem naquele momento. Um detalhe é que o herói ainda não sabe dessa sua verdadeira natureza de Dragão do Tempo. De qualquer forma, ele foi de grande ajuda na guerra. Enquanto lutavam em Ocklor, Sepulter invadiu o castelo de Swordhaven, e lá trava uma batalha curta com seu antigo amigo, o Rei Alteon. A batalha foi curta porque inesperadamente, Joachaf também aparece por ali, em uma das cenas mais nostálgicas do jogo. Sozinho, ele foi capaz de derrotar tanto o Sepulter quanto o Alteon. Ali mesmo, ele vinga a morte de seu pai, matando o Sepulter ao arrancar e esmagar seu espírito. Mas para Alteon, ele decide o fazer sofrer por mais tempo, o corrompendo com o caos. Antes de ir embora, ele derruba a fortaleza voadora de Sepulter, e diz que agora eles irão assistir seus 13 Lordes do Caos destruírem o mundo, então desaparece no céu. A partir desse momento, o bem e o mal formaram uma aliança para enfrentar um inimigo em comum, então a jornada do herói contra os três Lordes do Caos começa. Na saga de Cairo Valley, é revelado que cada Chaos Lorde é acompanhado por uma besta do Caos, e o objetivo deles é despertá-las. Nessa saga também descobrimos que quando uma besta é despertada, uma runa acende naquele portal que surgiu após a queda da rainha. Em Arkham Grove, percebemos que Drakath não tem controle total sobre os Chaos Lords, sendo traído por Ledgermaine que decide fazer o que bem entender. Em Blood Tusk, descobrimos a existência de Mihorn Realm, um reino paralelo que era o inverso desse mundo, com Drakath lá sendo o campeão da Ordem, por exemplo. Mais tarde, o herói vai até esse reino por causa das Gêmeas do Caos, que são juntas a segunda Chaos Lorde. Em Cronospan, o herói é ensinado por Iadoa sobre a origem desse mundo e sobre as outras linhas do tempo. É basicamente aquilo que contém nas primeiras partes, porém ainda não é revelado que ele é o dragão do tempo. Nessa saga é onde também descobrimos que Drakath servia a um mestre. Porém é só na saga de Thunderfrog que ele revela que essa sua mestra é a rainha dos monstros, e que seu objetivo é libertá-la de sua prisão. Em Sword Raven, ocorre o casamento de Brittany, a filha mais velha do Alton que iria ocupar seu lugar como rainha ao lado de Brenton. Porém, no dia de seu casamento, seu pai se transforma completamente em um Chaos Lorde, e infelizmente acaba matando a própria filha. Depois disso, ele foi derrotado pelo herói, e sua segunda filha, Victoria, passou a ser a rainha de Sword Raven, ao lado de Brenton que ficou como rei interino. Mais tarde o herói descobre a localização de Drakath, então parte para enfrentá-lo, porém ele é facilmente derrotado. Drakath então transforma o herói no seu décimo terceiro Chaos Lorde, e assim ele causa muita destruição por vários cantos de lore. Ao libertar sua besta do caos, o décimo terceiro Chaos Lorde descobre que ela era o eterno dragão do tempo, e vendo que ele estava muito poderoso, ele decide se voltar contra Drakath, mas é nesse momento que é revelado que o herói sempre foi o próprio eterno dragão do tempo. Em choque, ele acaba baixando a guarda, fazendo com que Drakath aproveite dessa situação e acaba matando o herói esmagando seu espírito. Aqui também é revelado que para despertar a rainha, era preciso que todas as bestas do caos despertassem e todos os Chaos Lords morressem. Lembra que ela disse que eles seriam responsáveis pelo seu retorno? Bom, uma guerra começou entre a aliança e o caos, e nessa guerra descobrimos que Gravelin é a nova campeã da luz, assim como sua mãe foi um dia. Em certo momento, o herói consegue matar a morte no submundo e retornar à vida se tornando a própria morte. Ele foi capaz de fazer isso porque ele também é o campeão do equilíbrio, aquele responsável por preservar os poderes de bem e mal, caos e ordem, espaço e tempo, e vida e morte. Assim, ele enfrenta mais uma vez Drakath, que nesse meio tempo, termina de matar os Chaos Lords que haviam ficado vivos, assim completando o portal e entrando no reino do caos. Agora, a última esperança de lore era o herói, então Gravelin e Arctics oferecem seus poderes de campeões, dando força o suficiente pra herói sobreviver ao reino do caos. Lá enfrenta novamente Drakath, e finalmente o derrota, porém a rainha dos monstros já havia sido libertada. Mas para que isso acontecesse, ela precisou remover os poderes de campeão do Drakath, o traindo e abandonando no reino do caos. Detalhe que também é dito que aquele amuleto do caos que forneceu os poderes para Drakath, havia sido destruído ali. Mas enfim, Drakath jura um dia se vingar da rainha por tê-lo traído, enquanto o herói retorna a lore, para resolver o novo problema que acabou de ser solto no mundo. Parte 7. O novo reinado da rainha. Bom, já vou deixar uma coisa bem clara. Tanto a saga da rainha, quanto a própria personagem, não foram bem desenvolvidas. As sagas ficaram todas incompletas, e a personagem da rainha nunca foi devidamente desenvolvida. Ela só aparece em uma cena ou outra durante as sagas, ainda por cima com frases genéricas de vilões, diferente dos outros dois vilões principais, que sempre tinham um papel mais relevante entre as sagas. Ela tinha a responsabilidade de ser uma vilã pior que o Drakath, mas acabou sendo pior só em qualidade mesmo, uma pena. Mas de qualquer forma, nessa saga aconteceram alguns eventos importantes. Na saga de Embercia, descobrimos a existência dos avatários elementais e seus titãs. Nessa primeira parte, o objetivo da rainha era libertar todos os titãs, mas só foram mostrados quatro deles, e então a saga foi abandonada. Ainda na saga de Embercia, é revelado que os fragmentos do espírito de Sepulcher se reuniram para se comunicar com a Graveline. Depois disso, ela consegue unir o espírito dele ao dragão Akrylof, mas a rainha rapidamente desfaz isso, e o restante do espírito dele foi parar dentro da Doom Blade. Mais tarde também é revelado que um outro estranho misterioso estava tentando trazer Sepulcher de volta à vida por meio dos fragmentos, mas essa trama também não foi desenvolvida. Na saga de Glacera, o avatar do gelo transforma Abel no seu enviado, pois um campeão do gelo não havia sido escolhido pelo plano elemental. Depois disso, a rainha usa o reino infernal para invadir Lore, e mais tarde começa a libertar seus filhos ancestrais, mas ambas essas sagas foram abandonadas. De importante que aconteceu nessas sagas foi a disputa fria entre Victoria e Brenta pela governança de Swordhaven, a morte de Terra, a filha mais nova do Altium para os infernais, e a descoberta que Arya é a campeã da natureza. Nesse meio tempo, Draketh também saiu do reino do caos e passou a residir em Crownsreach. Depois disso, a rainha ficou vários meses sem dar as caras. Parte 8 A Queda do Herói Meses depois da última aparição da rainha, a aliança descobre a localização de seu castelo, então partem para lá junto ao herói para acabar de uma vez com isso. Como sempre, o herói vai na frente dos outros, estava quase alcançando a rainha, mas ele estava sozinho e sem um plano. Foi então que seus poderes despertaram por causa desse momento de necessidade, se transformando em sua forma de dragão. Usando a voz de seu ex-marido, o herói atrai a rainha para fora do seu castelo. Ela estava furiosa, mas mesmo assim, ela não foi capaz de derrotar o ser que criou todo esse universo. O dragão do tempo facilmente acaba com a rainha, e infelizmente, seus aliados haviam assistido toda a cena. Vendo tudo isso, eles passaram a temer o herói, pensando que ele estava escondendo todo esse poder. Gravelin já sabia que ele era o dragão do tempo, mas não que ele pudesse controlar tanto o poder. Por causa disso, ele decidiu se isolar no time stream para não causar mais problemas. Enquanto ele estava fora, a aliança desfez sua trégua temporária. Gravelin atacou o suor de Raven. Victoria foi taxada de traidora, pois descobriram que sua mãe havia se relacionado com o Sepulcher, e a aliança do bem havia se quebrado. Tudo isso contribuiu para deixar o herói depressivo e angustiado. Então o time stream começou a liberar seus sentimentos negativos em formas de criaturas chamadas de Mumblers. Essas criaturas evoluíam com o tempo, chegando até mesmo a conseguir a falar. A queda do herói aconteceu de várias formas diferentes, mas sempre terminava da mesma forma, com ele extremamente fraco dentro do time stream ao lado de Drakaf, que sempre tentava ajudá-lo a se reerguer. Depois disso, o universo resetava novamente, e toda essa história acontecia de novo. Até que depois de muitas eras, um Mumbler especial nasceu em um desses universos que estava prestes a morrer. Ele tinha as memórias de seu criador, e por isso, decidiu se tornar seu herói, voltando no tempo e resolvendo as coisas em lore para que seu criador pudesse retornar. Esse Mumbler se autonomeou de Malgor, e ele havia tentado resolver as coisas inúmeras vezes, voltando no tempo sempre que falhava. Após milhares de ciclos, seu corpo evoluiu drasticamente, e ele percebeu que não conseguiria resolver as coisas na base do diálogo. Assim, ele tentou corromper o Mana Core através das Ley Lines, para assim obrigar todos os habitantes de Lore a conhecerem a paz. Mas isso também não deu certo, porque Drakaf percebeu e foi atrás dele. Malgor conseguiu fugir por pouco, então percebeu que não conseguiria fazer isso sozinho. Então agora ele decidiu fazer diferente. Primeiro ele foi até o local da morte da rainha, e utilizando de seus restos mortais, ele foi capaz de criar uma cópia do amuleto do caos. Com os poderes que adquiriu com o amuleto, Malgor volta no tempo mais uma vez, mas dessa vez, ele volta para antes de seu criador desaparecer. Então ele mata a rainha no lugar dele, pensando que assim seu criador se juntaria a ele. Porém ele causou algo diferente. Ele acabou se tornando o vilão que o herói precisava para que seus amigos continuassem unidos. Então Malgor continua sua jornada para corromper o Mana Core, e tentar convencer seu criador a ficar ao seu lado. Parte 9 – O Destino do Herói Agora voltamos um pouco no tempo. Naquele momento onde a Aliança descobre a localização do castelo da rainha e vai atrás dela. Só que dessa vez, a história tomou um rumo diferente. Em vez da rainha, o herói encontra Malgor, que revela que a rainha está morta, e ainda diz que o herói que a matou, mesmo ele não se lembrando disso. Um detalhe aqui, como foi dito antes, o dragão do tempo só existe em um momento fixo no tempo. Então como Malgor voltou no tempo e o herói estava lá? Uma explicação que eu encontrei, que como Malgor é parte do dragão do tempo, sempre que ele voltava, puxava o dragão junto, e de alguma forma ele também perdia suas memórias. Mas enfim, o herói havia sido derrotado e preso por Malgor, que queria que ele se juntasse a ele. Mas então o herói é salvo por Varga, a deusa da guerra. Os dois escapam pra dentro do time stream por meio de um portal que o Malgor tem usado pra voltar no tempo, e assim começa uma jornada em busca de aliados, e de impedir que Malgor corrompa o Manacor por meio das leilines. Uma coisa que vale mencionar, é que Malgor tem como poder a Shadowflame, que é uma energia feita a partir de sentimentos negativos. Malgor é capaz de absorver e transformar esses sentimentos das pessoas em poder, assim as corrompendo em Shadowflame. A fraqueza da Shadowflame é a esperança, em especial a que reside dentro dos campeões, como vemos nessa cena que Graven foi capaz de ferir Malgor. E lembrando que Malgor é um Mambler, uma criatura que nasceu dos sentimentos negativos do Dragão do Tempo. Mas voltando, nos eventos de Shadows of Chaos, Malgor tenta trazer Drakaf para o seu lado, para que ele não tente o impedir como o da outra vez. Ele tenta convencê-lo lhe oferecendo o amuleto do caos, porém Drakaf se recusa a ser controlado novamente, mas de qualquer forma, ele acaba conseguindo pegar o amuleto por descuido do Malgor, recuperando seus poderes antes retirados pela rainha. Mais tarde, o herói ajuda a Loremester Anka a encontrar o coração da rainha, aquele que ela havia arrancado naquela caverna milhares de anos atrás. Com o coração, ela consegue sentir o passado da rainha, mas acaba sendo corrompido por ele. O herói junto a Drakaf consegue a vencer. Ao segurar o coração, o herói foi capaz de sentir o momento em que ele matou a rainha. Tecnicamente, isso aconteceu em outra linha do tempo, mas acredito que o coração tenha sincronizado com o Dragão do Tempo e despertado essas memórias que estavam ocultas em sua mente. No fim, o coração ficou sendo guardado por Drakaf em Crown's Reach. Bom, meses depois, Malgor continua com seu plano de corromper o Mana Khor. Para isso, ele invade o plano do fogo e retira os poderes de Fiamme, o avatar do fogo. Então, os entrega para Tindarils, um ex-general da rainha e senhor da guerra de Embercia, o transformando no novo avatar do fogo. Ele foi capaz de fazer tudo isso por causa de sua Shadowflame, e principalmente porque Fiamme diz que os avatares não têm a esperança dentro deles, por isso seus poderes foram inúteis contra Malgor. No desenrolar da saga, os heróis recebem a ajuda dos outros avatares, que decidem quebrar seu acordo de não interferir. É nessa saga que também conhecemos Helios, o segundo enviado apresentado no jogo, que foi escolhido pelo Tindarils para ajudá-la a recuperar Embercia. Também descobrimos que Gellanulf é o campeão do fogo, e graças a ele, Fiamme pôde recuperar seus poderes divinos. Porém, o real objetivo de Malgor era ter acesso livre ao plano do fogo. Assim, ele pôde encontrar uma forma de acessar o Mana Khor, finalmente dando início ao seu verdadeiro plano. O que ele não esperava, é que no Mana Khor habitavam aqueles deuses remanescentes dos outros universos, e esses deuses o impediram de corromper o Mana Khor, o lançando para fora de lá. Como eu havia dito lá no começo, esses deuses mantêm o Mana Khor estabilizado para que a Mana não saia de controle e consuma tudo. Mas essa tentativa de Malgor acabou desconcentrando eles, o que deixou o Mana Khor instável. Isso fez com que Lore começasse a sofrer as consequências, tanto o planeta em si, quanto os seres vivos, e em breve a vida iria desaparecer do universo. Vendo que deu tudo errado, Malgor vai até Crown's Reach e rouba o coração para poder voltar no tempo e recomeçar de novo. Ele roubou o coração porque tinha perdido o amuleto do caos, aí precisava de outra fonte de poder. Em meio à perseguição, ele vai parar dentro do Timestream junto com Drakkath, e agora, Lore precisa achar uma forma de entrar lá também, pois o portal havia sido destruído. Com a ajuda dos avatares e os campeões, eles abrem um portal para lá, assim o restante dos heróis começam a perseguir Malgor dentro do Timestream, e lá observam as memórias dele, conhecendo todo aquele passado que contei na parte anterior. Um detalhe é que como os avatares não podiam arriscar suas vidas, pois são importantes para o equilíbrio do universo, eles estavam usando os campeões como escudo para manter o portal aberto, mas o avatar do gelo decidiu proteger Abel, e por isso acaba morrendo. Porém, seu corpo continua cumprindo o papel de avatar, mesmo que sua mente tenha partido. Mas enfim, depois de encontrarem Malgor, os heróis junto a ele são levados até o Mana Core pela campeã da Mana, que era ninguém mais que Terra, a filha do Alto que havia sido morta pelos infernais. Depois de morrer, ela foi parar no Mana Core e se tornou a campeã da Mana. Parece que ela tinha um poder escondido em seu sangue, mas isso não foi devidamente explicado. Lá ele se encontra com os deuses remanescentes, que revelam ser deuses dos outros mundos que foram unidos a esse pelo dragão do tempo, roubando deles os títulos de criação e destruição. Esses deuses são Lorithia, de Adventure Quest, Scar, de Dragon Fable, e o outro já mencionado anteriormente, Lord Veloth, de MacQuest. Detalhe que ele fica furioso com a Graveline porque ele afirma que a Shadow Sight decaiu muito nas mãos dela. Enfim, eles também estavam bravos com o dragão do tempo, porque sua fraqueza e irresponsabilidade deram origem a Mal'Gor, causando toda essa situação. E por isso, eles queriam silenciar o dragão, o lobo atomizando para que ele cumpra apenas seu papel no universo e nada mais. Uma batalha ocorreu ali entre os heróis e as máscaras. A Infame até mesmo tenta absorver o herói, mas é salvo por Mal'Gor que lança a Doom Blade que estava corrompida pela Shadow Flame contra a máscara. Dentro do Mana Core, também existe um avatar da mana, Aynsoth, porém ele é mantido adormecido pelos deuses de lá, pois o enxergam como ameaça pelo fato dele poder controlar toda a mana existente. Esse avatar era a última chance de Mal'Gor, que parte para tentar corrompê-lo e usar seus poderes. Seu objetivo inicial era corromper o Mana Core para ter o controle de tudo e obrigar os habitantes de Lore a conhecerem a paz. Mas depois de descobrir a existência dos deuses de lá, percebeu que eles sempre o impediriam. Então seu novo plano é acabar com tudo de uma vez, assim todo o sofrimento iria desaparecer. Porém ele é derrotado pelo herói e sentiu que tudo parecia estar perdido. Foi então que Aynsoth desperta e observando as memórias de Mal'Gor, decidiu ajudá-lo realizando seu desejo mais profundo. Seu desejo era ter vivido ao lado de seu criador, que ele lhe desse um nome e uma aparência e lhe ensinasse a usar seus poderes. Assim Aynsoth transforma Mal'Gor no semi-deus que ele se tornaria se tivesse sido criado e ensinado por seu criador. Então a última batalha acontece. O herói havia entendido os sentimentos de Mal'Gor, mas ele deveria entender que conflitos sempre vão acontecer. Agora que o herói viu tudo isso, poderá ser mais forte para não cair em angústia novamente, já que suas ações, mesmo que involuntárias, afetam todo o universo. Agora eles precisam corrigir os erros já cometidos, e na sua forma de dragão do tempo, o herói explica que precisará enviar Mal'Gor de volta no tempo e travar em um loop temporal, para que ele sempre volte naquele momento e mate a rainha. Quando Mal'Gor voltou no tempo diversas vezes e alterou a história, criou várias linhas do tempo mortas. Para que a linha do tempo deles não morra também, o dragão do tempo precisa apagar as memórias dele e voltar seu corpo ao estado de antes. Assim ele iria sempre fazer as mesmas escolhas, mantendo aquela linha do tempo estável. Mal'Gor aceita seu destino, e mesmo que tenha sido por pouco tempo, ele fica infeliz em ter se tornado a salvação de seu criador. Só de saber que esse sentimento existiu, já valeu a pena. Depois disso, Ainsoth estabiliza o Manachor novamente, salvando o mundo de Lore. Mas ainda assim, os deuses do Manachor o fazem voltar a dormir, pois ainda o enxergam como ameaça. Independente disso, eles decidiram não silenciar o dragão por enquanto, pois perceberam que ele é importante para o equilíbrio do universo. Por fim, eles avisam o herói sobre três novas ameaças que eles terão que enfrentar em breve. E esse é o tema da nova saga que ainda está em lançamento, intitulada de Era da Ruína. Assim, todos retornam para Lore. Terra se reencontra com sua irmã. Brenton desiste da concorrência pelo trono, deixando a coroa para a vitória. O herói junta a Gravely em Dracov e negocia um acordo de não-agressão, pelo menos por um tempo. E depois de muitos anos, o mundo de Lore pode aproveitar o momento de paz. Porém, novas ameaças ainda virão, e o herói tem a responsabilidade de não deixá-las destruir tudo o que ele mais ama. Então é isso, espero que tenha ficado mais fácil de entender a história geral com essa organização dos eventos. Como eu disse no último vídeo, vai ser mais difícil eu postar vídeos por agora, mas eu fiz um esforço para postar esse vídeo logo, porque eu já estava com a ideia de fazer desde o fim de Shadows of War. Próximo vídeo devo seguir com a história do Deity Nougat, do Nougat primeiro porque tem menos coisas. Mas é isso, falou e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho